Oiê! Tudo bem, meninas? Hoje o vídeo é de mãe e de filha. Essa semana a Carol teve um trabalho na escola e ela tinha que fazer uma experiência, tipo essas de feira de ciências. Só que rapidinha. Só que rapidinha, né? Porque são muitos alunos na sala e todos tinham que fazer alguma experiência. Então nós achamos uma aqui que ela fez na escola e nós queremos dividir com vocês porque nós achamos super graça, né Carol? E compartilhar. E compartilhar com vocês. Então a Carolzinha vai falar pra vocês quais são os ingredientes pra fazer essa experiência super legal. Gente, o primeiro ingrediente é o leite, o detergente, uma vasilhinha e corantes alimentícios. Então são esses os ingredientes. Agora pra vocês verem, vem com a gente! Gente, eu vou pôr primeiro o leite aqui na vasilhinha. Pode pôr mais pra ficar mais legal. Aí. E agora eu ponho... Ah não! O que eu vou dizer, gente? É os corantes. Um pouco de corante em cada. Agora o rosinha. E o laranja. E o laranja. E agora... Eu vou pôr um pouco em cada um. Olha como eles se misturam, que bonito. Ó. É a gordura do leite que vai fazendo... Que tem essa reação aqui. Olha que lindo. Ó o rosinha que bonito ficou. Um pouquinho mais diferente. Agora, ó. Sério, ó. Tá bom, caramba? Ó. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal. Tchau, galerinha! Tchau, tchau!